Se ela fosse minha Eu daria o mundo Eu daria tudo Se ela fosse minha Eu daria o mundo Eu daria tudo Não há nada que eu vejo de bom Com esse homem que sempre está à mão de atrás Não há nada que eu vejo de estar Se fosse com medo de ser a mesa a sorrir mais ver Serias mais grita Se mostres os braços serias mais frio Serias mais frio Eu daria tudo Eu daria tudo Poder ser a tatuação no caminho É um erro Poder estar do valor Liga pra mim Quando quiseres, por favor É que ao meu lado Eu te prometo que estarás bem Não fico de cantar Para o meu espressão Não fico de falar bem Não perdi a chão Eu estou esperando por isso Vem Se ela fosse minha Eu daria o mundo Eu daria tudo Se ela fosse minha Eu daria tudo Ela tem um jeito negro Ela tem um jeito negro Ela tem um jeito negro Ela me vira do sossego A mulher da Jornalte É com o diamante Eu sou fã de uma irmã de uma jovem cara Ela queira se ver, ela fica só com um documental Ela é maldada, ela vem pra se ajudar Ela é aquela velhada que caiu nas mãos erradas Ela se ver com um pico que não vale o nada Agora diz que a beleza está nos olhos que alguém vê E que esse homem não conhece o valor e sabe o quê? Mas por mim não sei, mas nem me faria Se ela fosse minha, se ela fosse minha Eu daria o mundo, eu daria tudo Se ela fosse minha Eu daria tudo, baby Eu não acredito que tu pode ser minha Eu não acredito que tu pode ser minha Eu existo nesta frase, eu não acredito que tu pode ser minha Se ela fosse minha Se ela fosse minha Eu não acredito que tu pode ser 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 minha Dada lição, compreensão, posso vir a mão Aqui do amor